A ironia, a irreverência do grupo Ultraja Rigor. Nós vamos invadir sua praia. Má,��,má! Como é que é? De pé todo mundo! Vambora,de pé! De pé! De pé! Vamos pra da cama aqui! Estou ventando isso aqui é o que? É corex! Bate em pé! Demanda! A mapa! Demanda! Tem que quero todo mundo em fora! Vambora! 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 Olha o peito! Veito pra fora! Veito pra fora! Veito pra fora! É isso aqui! É isso aqui! É isso aqui, é isso aqui. Aí, é isso aqui. Isso aqui. Pra dentro. Aqui, aqui. Isso aqui. Aqui, a botola. A botola. Aqui, é isso aqui. Duro. Atenção, Relatão. Relatão. Bora de fora. Aqui no morro, dá pra ver tão legal. O que acontece aí no seu litoral? Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a almeira dos cais. Mais do que um pão bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós tamo entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente surpreme. Trazendo a farofa e a galinha. Levando também a pitrolinha. Separa um lugar nessa areia. Nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura essa lanha. Ou foge na raia. Sai da tua caia. Pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. É. Eu. 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 Sa. Eu. 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 Agora se você vai te incomodar, então é melhor se mudar Não adianta nem nos desprezar, se a gente acostumar a gente vai ficar A gente tá querendo variar e a sua praia vem bem acalhar Não precisa ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável, pode até ser bastante recomendável A gente pode te cutucar, não tenha medo, não vai machucar Cura essa laia, ou foge da raia, saia tocaia, pula da vaia Agora, nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia, foge da raia, saia tocaia, pula da vaia Agora, nós vamos invadir sua praia É, vamos Vamos Soprara Recomendo Pode invadir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cadê a minha pedofia, Roger? Mistura sua laia, foge da raia, saia tocaia, pula da vaia Agora, nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Mistura sua laia, foge da raia, sai da tocaia, pula da vaia